Era uma tarde de inverno do dia 16 de julho de 2022, quando Alessandra saiu para caminhar como costumava fazer todos os dias. Mas naquele sábado, algo mudou em seu destino e Alessandra nunca mais foi vista. Os cartazes desbotados colados nos postes de diferentes cidades da região evidenciam o tempo que já se passou desde que a advogada Alessandra Della Torre, de 29 anos, desapareceu. Ela saiu para caminhar nas proximidades de casa, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e nunca mais voltou. Alessandra virou a personagem principal de uma trama misteriosa que intrigou a todos na cidade. Aquela era a segunda caminhada de Alessandra naquele dia, um comportamento habitual, segundo os familiares. A diferença, naquele sábado, do dia 16 de julho, foi o trajeto escolhido por Alessandra para a caminhada. Normalmente, ela ficava apenas na avenida Unicinos, mas no dia do seu desaparecimento, de acordo com testemunhas, ela teria sido vista entrando em uma área de mata na Estrada do Horto, que liga São Leopoldo à Sapucaia do Sul. Desde então, a família busca por respostas do que poderia ter acontecido à jovem advogada. E agora, surgiu algo que pode finalmente desvendar este mistério. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Alessandra de la Torre, que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer este caso, mas eu não sei se vocês estão sabendo, surgiu algo novo agora que pode finalmente trazer uma luz para esta história. Eu trouxe aqui todos os detalhes disponíveis até o momento e peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Alessandra de la Torre tinha 29 anos na época dos fatos e atuava como advogada. Muito querida pela família e amigos, ela passava os dias estudando para concursos públicos e tentava levar uma vida saudável. Ela gostava de fazer exercícios e costumava fazer caminhadas diárias. Naquela manhã, Alessandra fez a sua primeira caminhada e, quando retornou, ela falou pelo telefone com o namorado Guilherme, que estava fora do país em uma viagem a trabalho. Segundo Guilherme, Alessandra não demonstrou nenhum comportamento estranho, só disse que estava com saudades. No início da tarde, enquanto conversava com a sua mãe na varanda de casa, a mãe dela percebeu que ela estava um pouco triste. A mãe de Alessandra, então, a convidou para que elas fizessem um bolo juntas e, assim, ela poderia se distrair um pouco. No entanto, Alessandra disse para a mãe que preferia fazer uma nova caminhada para relaxar. Ela saiu de casa um pouco depois das duas horas da tarde, levando somente uma garrafinha d'água. Imagens de câmeras de segurança mostram o trajeto feito por Alessandra naquele dia. Ela caminha normalmente usando calça comprida e um moletom. Era um sábado e as ruas do bairro Cristo Rei estavam desertas. No trajeto, uma cena chamou a atenção da família. Uma câmera flagrou o momento em que a advogada entra em um terreno abandonado. Ela anda um pouco e depois se senta embaixo de uma árvore, onde permanece por alguns minutos. Pouco tempo depois, ela se levanta e segue caminhando e descarta a garrafinha que carregava em uma lixeira. Posteriormente, o pai de Alessandra conseguiu recuperar essa garrafinha, que foi entregue à polícia civil e enviada para uma análise. O resultado da análise apontou a presença de uma mistura de substâncias compatíveis com uma bebida energética à base de café e um medicamento indicado para tratar déficit de atenção. Esse medicamento identificado seria frequentemente usado por Alessandra. A análise apontou também que não havia nenhuma substância ilícita ou prejudicial na água. As horas foram passando e Alessandra não retornou para casa. Muito preocupados, os familiares decidiram acionar a polícia. A última imagem registrada de Alessandra revelou que ela caminhou em direção a uma avenida, mas no local não haviam câmeras. A partir daí, os policiais tiveram que usar cães farejadores que sentiram o cheiro de Alessandra no local, confirmando que, de fato, a mulher entrou mesmo naquela área de mata. Uma busca intensa foi realizada na área pelos bombeiros, que usaram cães farejadores e até helicópteros. Logo, a notícia a respeito do desaparecimento de Alessandra se espalhou por toda a cidade e muitas pessoas passaram a ajudar nas buscas. Essa região de mata em que Alessandra entrou e desapareceu não é própria para fazer caminhadas ou trilhas. Então, não se sabe por qual motivo ela entrou naquele local. Os cães farejadores da Brigada Militar foram usados de duas maneiras. A primeira era para tentar encontrar Alessandra com vida, fazer uma varredura pela área em que ela desapareceu. Já a outra era para farejar um possível cadáver, pois havia a possibilidade de Alessandra não estar mais viva. Enquanto faziam buscas pela área, a polícia encontrou uma espécie de acampamento no local. Segundo o que foi apurado, um morador de rua vivia ali. De acordo com esse morador de rua, ele estava próximo à entrada da mata quando Alessandra passou por ele, o cumprimentou e depois entrou no meio do mato. A versão dele foi confirmada pelo faro dos cães. Os animais fizeram uma varredura em toda a extensão da mata e puderam traçar o caminho feito por Alessandra. O percurso teria acabado perto de uma das saídas da floresta e ali eles perderam o odor dela. Isso indicava duas coisas, ou Alessandra teria retornado exatamente pelo mesmo caminho, o que era difícil, pois segundo as autoridades, ela fez o trajeto em zig-zag e o caminho era bem fechado pelo mato, ou ela entrou dentro de um veículo. Nenhuma câmera das redondezas onde Alessandra desapareceu filmou ela saindo da mata ou em qualquer outra rua depois disso. Então, a partir desse ponto, não é possível saber o que aconteceu com ela e tudo permanece um mistério. A polícia também investigou a possibilidade de que Alessandra tivesse tirado a própria vida. A advogada fazia tratamento devido estar deprimida já há algum tempo. Além disso, foi descoberto que ela havia feito pesquisas em seu celular que denotava que ela estava procurando por remédios que pudessem levá-la a óbito. No entanto, uma investigação particular financiada por uma equipe que foi contratada pela família de Alessandra descarta isso. Segundo eles, ninguém tira a própria vida e consegue esconder o próprio corpo tão bem ao ponto de não ser encontrado. Como o corpo de Alessandra nunca foi encontrado, a família acredita que ela ainda possa estar viva. A polícia não comenta muito sobre como estão as investigações e, as poucas vezes que falaram algo, dava a entender que todas as evidências apontam para um desaparecimento proposital motivado por problemas psicológicos. Já o escritório de advocacia contratado pela família de Alessandra para auxiliar nas buscas trabalha com a hipótese de que a advogada tenha sido vítima de um crime. Eles têm a teoria de que a mulher tenha sido abordada por alguém no meio da mata e essa pessoa a levou para outro lugar conseguindo evitar as câmeras da região. Passado mais de um ano desde o desaparecimento de Alessandra Lella Torre, várias buscas foram feitas pela polícia, familiares e até mesmo voluntários. Mas nenhuma pista havia sido encontrada. Até agora. No dia 2 de março de 2024, uma ossada humana foi encontrada bem próxima ao local onde Alessandra desapareceu. A ossada estava ao lado do muro externo do cemitério municipal, localizado no bairro Cristo Rei, mesmo bairro que Alessandra estava fazendo a sua caminhada. A ossada só foi encontrada depois que um homem foi contratado para cortar o mato do terreno ao lado do cemitério. Segundo o proprietário do terreno, o mato do local não era cortado há mais de dois anos e estava bem alto. A polícia civil entrou em contato com a administração do cemitério para saber se algum túmulo havia sido violado, pois havia a possibilidade de alguém ter simplesmente tirado uma ossada do cemitério e jogado pelo muro, por motivos mórbidos desconhecidos. Contudo, a administração do cemitério afirmou que nenhum túmulo foi violado. De acordo com a polícia, pelo estado em que se encontra a ossada, é provável que o corpo esteja ali há quase dois anos, tempo que coincide com a data do desaparecimento de Alessandra. Ainda de acordo com a polícia, apesar de terem sentido um mau cheiro de decomposição, os moradores próximos do terreno não comunicaram à polícia, pois provavelmente acharam que o cheiro estivesse vindo do cemitério ao lado do terreno. Pessoal, assim, isso é bem complicado mesmo, pois imagina a pessoa ligando para o policial e falando para ele que está sentindo um cheiro de um corpo em decomposição. Aí o policial pergunta para ele qual que é o endereço para ele poder verificar. Aí a pessoa fala assim, ah, eu moro aqui do lado do cemitério. Eu sei que os túmulos são todos lacrados justamente para não sair nenhum cheiro e nem nada, mas imagina um policial recebendo esse tipo de ligação. Eu acho que ele pensaria que era um trote e nem iria verificar. Mas enfim, a ossada encontrada foi levada para análise. E até o momento, como é tudo tão recente, não se sabe se ela pertence a um homem ou uma mulher. De qualquer modo, seguindo todas as coincidências, há uma possibilidade de que a ossada possa pertencer à Alessandra de la Torre. De acordo com fontes, as análises na ossada ficarão prontas até o final do mês. Se as ossadas pertenceram a uma mulher, certamente a família de Alessandra será chamada para fazer um teste de DNA. Além disso, eu creio que através das ossadas vai ser possível saber se foi um crime ou não. Até a gravação desse vídeo, a família de Alessandra ainda não se pronunciou publicamente a respeito da ossada encontrada. Mas o que se sabe é que eles continuam com uma investigação paralela para encontrar a Alessandra. Para eles, Alessandra ainda está viva em algum lugar. Bom, pessoal, então é isso. O que vocês acham desse caso? Vocês acham que realmente possa ser a Alessandra ou será que pertence a uma outra pessoa? Bom, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Ah, e antes que eu me esqueça, ontem eu postei vídeo novo, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, é um caso inédito, ninguém aqui no Brasil fez, e eu gostaria muito que vocês fossem lá assistir. Muito obrigado por me assistir até o final, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!